Fala galera, a gente tá chegando aqui em Gramado agora, tem previsão de ciclone pra essa semana, galera tem que se atentar aí quem assiste ao canal, quem tá vindo em viagem, cuida na estrada, olha como é que tá esbranquiçada a cidade, a entrada principal aqui de Gramado pela Várzea Grande, é essa daqui, passando pelo pórtico, esse pórtico é o pórtico nórdico, pórtico alemão, aqui no bairro Várzea Grande, à esquerda tem entrada pra Vila do Sol, ali à direita tem aviação, aqui tem o viaduto agora, construção do viaduto aqui em Gramado, tá nos momentos finais da construção, e a gente tá trazendo esse vídeo aqui pra vocês pra atualizá-los sobre o clima, o tempo, temperatura de Gramado no inverno, tem bastante névoa, tem bastante neblina, serração, não sei como é que você chama, esse esbranquiçamento aí, e quando vem esse esbranquiçamento, no dia seguinte geralmente vem sol, apesar da gente estar no inverno, tá tendo uma oscilação de temperatura muito grande aqui em Gramado, você às vezes taca o casaco na mala, quando você vem em viagem no inverno, aí pode ser que tenha um veranico, a galera aqui chama de veranico né, então tem que cuidar bastante até o último momento de fazer suas malas pra viagem, olha no clima a tempo, veja ali as previsões, o caminhão aqui tá querendo virar à esquerda, e essa situação aqui na entrada da cidade, eu tava vendo ali no trabalho em algumas redes sociais, antes de subir a serra de igrejinha pra cá, o pessoal botando bastante dessa erração, e eu tô mostrando aqui pra vocês exclusivamente aqui no YouTube, nesse canal que a gente tá transmitindo pra vocês a nossa vivência, nosso dia a dia residindo aqui na Serra Gaúcha, em Gramado, eu sou youtuber aqui em Gramado, podcaster, sou o seu amigo nas suas viagens, te informando como é que é a cidade, fazendo ao vivo, fazendo podcast também, mostrando as pessoas que movimentam a cidade, e o nosso conteúdo aqui é diferenciado, nesse sentido, porque a gente pensa justamente como eu gostaria de receber vídeos se eu tivesse morando no Rio ainda, né, então você fica super à vontade aqui, a casa é nossa, vocês ajudam a gente a tá construindo uma Gramado cada vez melhor, e tendo aí as informações de vocês, do que vocês preferem na viagem, o que preferem conhecer, e a gente tá indo pra lá, recentemente a gente foi ali no Chocoland, e fica a recomendação também pra vocês, de uma pousada que eu vou deixar na descrição aqui, que a gente já tem o início de uma conversa, dizendo ali que foi pelo Mundo Gramado, Jonathan de Sábado, você vai ter desconto, a gente vai deixar um mimo ali pra vocês também. A gente tá acessando aqui agora o bairro Três Pinheiros, aqui tem até o Sky à direita, Sky Palace, e tá toda a serração aqui em Gramado, apertaram o botão na neblina, pra vocês verem como é que tá sendo o clima em Gramado, dia a dia, nesse inverno de alta temporada, o galera aí que tem falado que vai vir pra cá, pra Gramado, pra conhecer mais da região, olha aí, o pessoal já liga o alerta, vamos ligar o alerta também, vamos se ligar, pra comunicar quem tá vindo ali atrás, pra segurar ali no freio um pouco, e que eles fiquem ligados aí pra não ter problema nenhum. você que tá alugando um carro, vindo pra cá, não conhece a região, cuida a tensão redobrada, pra que a viagem seja uma viagem marcante de forma positiva, né? Então, segurança tem que tá sempre em primeiro lugar, mesmo a gente conhecendo a região aqui, a gente tem que cuidar também, não tem que sair acelerando, porque tem risco de aquaplanagem, né? E serra, você sabe, né? Eu sei que já dirigiu em serra, sabe como é que é, então tem que cuidar bastante. A gente tá chegando aqui agora, a entrada do bairro Jardim é direito, localizações, você fica por dentro aqui no canal, então já deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum lance, nenhum vídeo daqui de Gramado, Canela, ainda vou mostrar pra vocês como é que tá a decoração de inverno, temporada de inverno em Canela também, e mais novidades em breve, trazendo aqui pra vocês também ali no nosso canal de podcast de Gramado, que é o Mundo Gramado Podcast. Eu vou continuar gravando aqui, galera, pra vocês verem ali como é que tá, ali na Borja de Medeiros. Então esse vídeo vai ser diretão, nem vou fazer muita edição nesse vídeo, pra que vocês se sintam aqui de carona comigo, do jeito que a gente iniciou o canal, ali em 2020, né? De 19 pra 2020, e eu fazendo agora aqui 4 anos residindo em Gramado, mostrando pra vocês toda a época da pandemia, teve neve também, e a gente de máscara gravando pra vocês, de dentro do carro, quando não podia ficar na rua, né? De bobeira. Então nós estamos aqui trazendo esses vídeos pra vocês. Então uma forma de contribuição é deixar seu like, apoiar o nosso trabalho aqui, tá bom, galera? Aqui na esquerda tem a entrada pra Rua João Alfredo Schneider, a Rua dos Plátanos. E aqui na esquerda tem o Lago Joaquim da Rita Bia. Tá toda branca também, não dá nem pra ver o lago ali. Aí tem também a direita, que vai ser a construção do Templo de Salomão, da Igreja Universal. À esquerda tem a Hector Pizzaria Hector. E mais à frente, lá embaixo do Fiorese, Hotel Fiorese Centro, tem a Hamburgueria Hector também. E a gente vai fazer o seguinte, pessoal, geralmente eu viro aqui na esquerda, mas eu vou seguir direto pra mostrar aí como é que tá a borde de Medeiros ali no miolo, tá? Pra vocês acompanharem aí. De uma forma virtual, né? Quando a gente divulga bastante aqui pelos vídeos, mostra gramado funcionando, gramado acontecendo, que é o tema do nosso canal, se sintam aqui, tá bom, gente? Se sintam aqui, a ideia é que vocês se sintam aqui mesmo, pra ir matando a saudade da cidade mais mágica do nosso Brasil. Tem o Motorhome aqui na frente, ó, você já deve ter percebido, né? Aqui tem o Motorhome com essas placas solares aí em cima. O pessoal pediu pra eu gravar, inclusive, ali, algumas empresas que fazem Motorhome. Tem uma empresa de Motorhome aqui de gramado. Vou virar aqui, de repente, ir lá mais pra frente pra vocês verem melhor a cidade. À esquerda tem a Rua Torta, que é Emílio Sorghitz. À direita tem a Praça das Etnias, que se torna a Vila de Natal, Vila de Páscoa. Tá tendo feira... Feira da Moda. Nesse inverno, você consegue comprar ali seu cachecol. E tudo produção, têxtil, daqui da cidade. Aqui a rótula da Rua Torta. Mais pra frente, vocês vão começar a ver aí as lâmpadas amarelas. Olha aí, ó. Essa é a gramado que você conhece. Essa é a gramado turística. Esse aqui é o eixo principal de gramado. Passando aí mais um citral aqui na esquerda. Os ônibus nos meses de julho, novembro e dezembro, final de semana. São gratuitos os ônibus, tá, gente? Transporte público aqui. Olha como é que tá branco lá pra frente. Não dá nem pra ver lá a rótula. Lá embaixo, ó. Tá tendo construção aqui na direita. Uma loja aqui em construção. À esquerda tem a GoodBR. E aqui é o miolo de gramado. Que você tá acompanhando agora aqui nesse vídeo. Seja mais do que bem-vindo, bem-vinda. À Serra Gaúcha, através dos nossos olhares. Aqui no canal. Pessoal, aqui tá a rótula principal de gramado. Que é essa rótula que faz interseção entre a Avenida Borja de Mendeiros com a Avenida das Hortências. São as duas avenidas. O encontro das duas avenidas tá aqui. E agora a gente vai chegar ali pro Palácio dos Festivais. Onde vai ter mais um festival de cinema de gramado. Nesse mês de agosto. Próximo mês aí. As festas do Festival de Gramado vão acontecer. Sábado pro Green Valley. Mirada. E várias festas que tem aqui que são festas de referência. Já fica a dica aí pra vocês também do Green Valley. E do Mirada. A direção aí da galera. E tá tendo desmonte ali da Casa Show à direita. A gente mostrou a Casa Show em formato de live ontem. Você já deve ter assistido ao vídeo. Se não assistiu ainda, dá uma olhada. É o vídeo de domingo. Mostrando o movimento de gramado. E é isso, pessoal. Obrigado pela presença. Obrigado por estarem aqui. Por estarem apoiando o canal. Se esqueceu do like que chegou até agora. É porque você curte esse tipo de vídeo. Uma forma de colaboração. Deixa seu like aqui pra recomendar pra mais amigos. Também compartilhando esses nossos vídeos. Que a gente ainda tá na fase inicial de construção do canal. Embora a gente tenha iniciado o canal sobre gramado e região desde 2020. Ainda vejo que tem muita coisa pra acontecer ainda nesse início de canal. Tá bom, gente? É apenas o começo. Tá apenas começando. E você já faz parte sendo inscrito aqui do canal. Então, o seu comentário vai ser lido. O seu comentário vai ser levado em conta. E eu tô procurando fazer um canal cada vez mais participativo. Por isso que nós temos também o Mundo Gramado Podcast. Que é o canal de podcast daqui de Gramado. E você fica à vontade pra estar com a gente lá também. Um grande abraço a todos. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.